Fala, Mãe de Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alteires e você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui com o Galaxy Tab A7 para a gente fazer análise de teste de jogos. E hoje nós vamos testar aí o Graal Stars. E eu já vou falando para vocês que se você se interessou no Galaxy Tab A7, os links deles com os melhores preços atualizados do dia de hoje estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para caso você queira ver um review completo dele, onde eu falo sobre todos os outros aspectos além do processamento, você pode clicar no link aqui na descrição e ir lá no canal G Tecnologia onde tem o vídeo completo. Então bora lá já jogar de cara aqui. Como vocês sabem, o Brawl Stars não tem como você configurar bem o gráfico dele e ele vai rodar aí nos gráficos padrões. Então vamos ver aqui a questão da jogabilidade, beleza? A gente está tomando tiro, deixa eu aumentar o som para vocês ouvirem melhor. Porrada, 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 porrada. E aí Ó, vamos começar a ganhar agora Estamos ganhando, hein? Vamos afastar, pra não perder Vamos ganhar agora, hein? Vamos ganhar agora, hein? Ganhamos Então é isso aí G-Technologia e Goku foram os melhores reis da partida Pirineu não fez nada Estão vendo aqui o controle do Playstation 5 Mas o controle do Playstation 5 não funciona no Brawl Stars Funciona em outros jogos que você pode ver aqui no canal, beleza? Tem alguma coisa aqui na caixa de entrada Ó Ganhou o bichinho novo, hein? Podemos testar Outro? Ah, não, foi o visual Então vamos aqui trocar o bichinho Aqui, ó, vamos pegar ele Beleza Vamos usar ele porque eu gosto de testar esses personagens novos, né? Opa, vamos lá O que que vai acontecer aqui, hein? Ó, porra daria Porra daria Opa Ah, o meu bichinho ele joga de longe Entendi O negócio dele é jogar de longe, então O negócio dele é jogar de longe, então Tô tomando porrada Ó, acho que a gente tá ganhando, hein? Tô ganhando, hein? Vamos correr, filhos? Não fica na porrada não, cara Esconde Esconde, galera Eu tô com 10 aí Tá vendo? Tem que ficar escondido Pegou os 10, você esconde E como que o outro foi o craque? Ah, sim Interessante Achei interessante esse bichinho Posso confessar que eu não gosto muito de ficar jogando de longe Gosto mais de ficar jogando de perto Metendo porrada, tá entendendo? Peraí Eu quero ver se eu consigo mudar aqui Isso, eu gosto de ter esse Vamos lá, joga mais uma, hein? Vamos jogar mais uma Another round Vamos lá Então como esse bichinho, ele A tendência dele Eita Morri Morri, mas faço bem Morri de novo, mas passo bem Ó, contagem regressiva, hein? Vamos ganhar, vamos ganhar Ganhamos Não fiz nada nessa partida Fiquei só jogando um trem de longe Ó, fiquei com 8 troféus Ó, não entendo Como que Que eles decidem Eu acho que quem Quem mata mais, né? Quem ganha mais poder Eu acho que deve ser isso No entanto Eu não gostei tanto desse traje Mas Mas Vamos jogar mais uma O que vocês podem perceber É que dá pra jogar tranquilamente Brawl Stars aqui Em nenhum momento Você vê travamento Em nenhum momento O jogo Te atrapalha Por questão de travamento Dá pra jogar direitinho Aqui no No tablet Galaxy A7 Morri Morri, mas passo bem Eita Agora Peguei todos O negócio Tá tensa aqui, hein? Morri, hein? Mas a gente tá com a vantagem E aí Vamos ver Conseguimos! Foi um pouquinho complicado, mas a gente conseguiu ganhar. Ah não, o Kaique foi o melhor, não entendi. Eu não entendo quem é decidido, como, por que que decidiu o melhor. Mas como vocês podem ver, dá pra jogar tranquilamente aqui o Brawl Stars no Galaxy Tab A7. Não tive nenhum problema com questão de travamentos, nenhum problema aqui relacionado a lags no jogo. Funcionou perfeitamente e se você está procurando aí o Tab A7, pode ter tranquilidade aí de que vai dar pra rodar sim o Brawl Stars aqui no Galaxy Tab A7. Então é isso, se você gostou do vídeo, você achava, deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative notificações e não se esqueça que o link dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado pra todo mundo que foi inscrito no canal G-Tecnologia, beleza? Então, clica aí, se inscreve no canal e também vai lá assistir o review desse jogo lá no canal G-Tecnologia, beleza? Então é isso, sininho de sucesso e até o próximo vídeo. Abraços! Abraços!